É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsomi Games E pessoal, estamos aqui com um vídeo diferente de unboxing aqui no canal Eu adquiri na Casa de Bahia via Marketplace Esse controle Red Cosmic, DualSense Red Cosmic E vamos cortar aqui Vou tentar abrir essa embalagem plástica que eu sempre apanho aqui Eu comprei via Marketplace da empresa Holist E aí vamos abrir aqui para ver o que vem direitinho, como é que é o controle Eu já vi imagens dele, mas nunca vi ele assim fisicamente Igual eu estou pegando ele aqui A caixa é bem bonita Vermelhão né cara, ele é um vermelho meio vinho Bem escuro, não sei se a cor Pelo menos a caixa né, vai aparecer talacradinho direitinho A Holist mandou zeradinho, zeradinho mesmo Vamos nessa aqui É abrir Essa caixinha cara Bem bonita mesmo é a caixa Vamos dar uma panorâmica dela inteira Bem bonita Show de bola Vamos abrir aqui Bem, eu fiz um corte aí Porque eu sempre apanho para abrir essa caixa Mas esses lacres dão uma coça aqui no katsu né Ela vem aqui, essa caixa é sempre uma luvinha né, tipo do próprio Playstation Vamos tentar puxar aqui Não sai Vamos Vamos de forma grosseira mesmo Vamos virar ela aqui de cabeça para baixo Beleza É isso mesmo, é uma luvinha igual acontece no próprio videogame ali né Uma luvinha branca É a caixinha branca né, a luvinha protege ela E aqui Vamos tentar abrir sem rasgar Ok Controlezinho bem embalado aqui Tem um manualzinho também aqui Controle sem fio DualSense E O controle cara Bem bonito, bem bonito mesmo O controle Curti cara Achei bem legal mesmo Aqui atrás aquele furinho ali Olha, do reset né Aquele furinho aqui Dá para ver Dá, dá para ver Bem bonito Ele puxa mesmo para um vinho aqui Bem legal Cara, não vem mais nada aqui dentro Nem um cabinho para carregar não vem Só vem o controle mesmo Legal Bem galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Se você curtiu aí Não esquece de deixar aquele like Que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo do canal Ainda não é inscrito no Katsumi Games É uma ótima hora para isso Cara Curti mesmo hein Bem bonito o controle Bem mais bonito do que eu imaginava até Muito top Obrigado por tudo aí Aquele forte abraço Valeu E fui galera E até a próxima E aí E aí E aí E aí